Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal, que esse canal não é só meu, ele é seu. Eu quero agradecer a todos os inscritos que estão sempre aqui, contribuindo com sua sabedoria, com seu conhecimento, com seu aprendizado. Eu cresço muito com vocês aqui todos os dias. Quero agradecer a confiança de vocês por me lançar perguntas sempre. E assim, a cada dia eu me capacito mais, eu estudo mais, para que a gente possa ter essa troca gostosa e aprender a viver, porque viver é um desafio diário, né? Aprender com a vida, crescer com a vida é um desafio. Bom, minha gente, me fizeram uma pergunta sobre como diminuir o ciúme. Então, eu estou trazendo aqui para vocês três dicas práticas para diminuir o ciúme. Primeira dica é não veja as pessoas como uma ameaça. Todo mundo tem, gente, pontos fortes e pontos fracos. Então, às vezes, uma mulher aí, ela vê que o marido tem uma colega de trabalho belíssima e começa a pensar que aquela mulher é perfeita, que ele vai se apaixonar por aquela mulher, que ele vai se encantar. Pare com isso! Então, não veja as pessoas ao seu redor como uma ameaça. Se um homem ou uma mulher escolheu você, escolheu você! É você que é especial, é você que é uma pessoa rara, é você que é uma pessoa única. Entre tantas pessoas, você foi escolhido. Você foi escolhida. Outras pessoas podem desejar o seu namorado, a sua esposa, o seu marido, a sua namorada. Mas, é você que eles escolheram. Então, pare de colocar noia. Pare de colocar pensamentos que não tem nada a ver na sua cabecinha. Na segunda dica que eu quero dar pra você é a seguinte, não coloque ninguém em um pedestal. Tem gente que acha que o namorado, ou que o parceiro, ou que a parceira, é uma coisa assim, meu Deus, é uma deusa. É um Deus. Sem esse homem, sem essa mulher, eu nunca vou ser feliz. Não coloque uma pessoa em um pedestal. Não faça isso com você. Quem tiver que ficar junto com você, essa pessoa vai ficar. Mas, quem tiver que ir, ela vai. Nada que você fizer, nenhuma loucura, nenhum barraco, nenhum desequilíbrio que você passar, vai segurar essa pessoa na sua vida. Então, pra que você viver se angustiando? Pra que você viver colocando ideias na sua cabeça que não tem nada a ver com a realidade? Então, relaxe. Viva a sua vida de maneira tranquila. Tenha paz, tá? Terceira e última dica é, não conte historinhas pra você sobre outras pessoas. Como assim? Bom, às vezes a gente fica contando historinha pra gente que as outras pessoas são melhores que a gente. Se alguém te escolheu, é o que eu disse logo no início, confie no seu potencial. Confie no seu taco e saiba que você é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. E se essa pessoa está com você, é porque ela quer você. Mas você que tá aí do outro lado da telinha, você que é seguidor aqui, que sempre contribui, minha pergunta que fica pra você, e peço que por gentileza nos ilumine com sua sabedoria, coloque aqui embaixo. Você tem alguma dica de como uma pessoa diminuir o ciúme? De como ela faz pra conviver, mesmo tendo ciúminha aqui ou tracular? O que ela deve fazer? Que técnica ela deve utilizar? Que atitude? Que comportamento? Obrigada pela sua contribuição desde já. E eu convido você que tá chegando aqui, novo quentinho no canal, Se inscreva, venha fazer parte, venha aprender com a gente a viver, amar e curtir a vida, porque nascemos pra ser feliz. Vamos lá. Obrigado.